Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Muito bem! Eu sou a Tia Sandra, da Escola Gregório Vitorino dos Santos. E para a nossa aula de hoje, vocês vão precisar do livro de português de vocês, nas páginas 159, 160 e 161. Pegue seu material e vamos lá começar! Hoje eu trouxe para vocês o gênero bilhete. Quem sabe o que é um bilhete? Algum de vocês já recebeu um bilhete? Quem já mandou um bilhete para alguém? Vamos entender o que é o bilhete. É um texto curto que transmite uma mensagem de aviso, pedidos ou perguntas breves e serve para haver comunicação entre as pessoas. O bilhete é composto por data, nome de quem vai receber o bilhete, mensagem, despedida, nome de quem enviou. Muito bem, crianças! Agora que vocês já entenderam o que é o bilhete, eu vou pedir para vocês abrem o livro na página 159. Observe o bilhete que a mãe de Mariana escreveu. O que você nota de diferente? Ah, ele está escrito em letra cursiva, aquela que vocês acham diferente, não é mesmo? Agora escute com atenção a leitura que eu vou fazer. Professora, a Mariana se machucou e irá ao médico. Ela não poderá ir à aula hoje. Um abraço, Marina. 25 de maio de 2019. Vocês lembram para quem a mãe de Mariana enviou o bilhete? Ah, ela enviou para a professora. Muito bem. E o que o bilhete estava dizendo? Hum, que Mariana se machucou e não iria à aula hoje. Certinho. E o que a mãe de Mariana falou na despedida? Hum, um abraço. Quem enviou o bilhete? Ah, Marina, mãe de Mariana. Certinho. E no final, o que tinha? Acertou quem falou a data. 25 de maio de 2019. Vocês são show, crianças. Acertaram tudo. Agora, vamos para as nossas atividades do dia. Um, a mãe de Mariana escreveu o bilhete com uma letra diferente. Compare as duas formas de escrever. Nos dois bilhetes, pinte. Vocês observaram que tem dois bilhetes. O primeiro está escrito na letra cursiva, né? Aquela letra diferente. O segundo está escrito na letra bastão. A que a tia costuma usar na sala de aula. Não é mesmo? Muito bem. Agora, vamos responder. Letra A. Pinte de amarelo o nome de quem enviou o bilhete. Vocês lembram quem enviou o bilhete? Certo. Marina. Pinte de azul a quem o bilhete é enviado. Ele foi enviado para quem? Muito bem. Para a professora. E o que a mãe de Mariana falou na despedida? Certinho. Um abraço. Pinte de vermelho. Dois. Assinale a alternativa correta. Mariana não vai à escola por quê? Vai viajar? Vai ao médico? Vai a uma festa? Acertou quem marcou? Vai ao médico. Muito bem. Três. Escreva o número de dias que Mariana faltará à escola. Certinho, crianças. Apenas um dia. Quatro. Copia a data em que o bilhete foi enviado. Ela está lá na última linha, não é mesmo? Muito bem. Vinte e cinco de maio de dois mil e dezenove. Vocês são show, crianças. Acertam tudo. Cinco. Agora você já sabe para que serviu o bilhete. Faça um X na resposta correta. Ele serviu para convidar, avisar, divertir ou lembrar. Acertou quem assinou, avisar. Muito bem. Seis. Com a ajuda da professora, leia estes bilhetes. Leiam comigo. Bilhete número um. Paula. Quer brincar em casa no sábado? Lúcia. Bilhete número dois. Mamãe. Hoje eu volto mais tarde. Beijos. Lu. Bilhete número três. Filho. Não se esqueça de levar o jornal para a atividade de hoje na escola. Mamãe. Bilhete número quatro. Mariana. Gosto de você. André. A. Em cada bilhete circule. De vermelho, o nome de quem enviou. De azul, o nome de quem vai receber o bilhete. B. Para que servem os bilhetes? Escreva o número de acordo com a intenção de cada um deles. O bilhete número um servia para? Convidar. Muito bem. O bilhete número dois. Avisar. Vocês são show. O bilhete número três. Certinho, crianças. Para lembrar. E o bilhete número quatro? Ah, para mostrar carinho. Muito bem. Vocês são show. Agora que vocês já conhecem o que é o bilhete, a tia vai deixar um desafio para vocês. Pegue lápis e papel. Escolha uma pessoa que você gosta muito e escreva um bilhete para ela. Eu sei que vocês são capazes. Bem, crianças. Encerramos por aqui mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Façam suas fotos e vídeos e envie para o seu professor. Um beijo para todos. Tchau.